Salve, 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 rapaziada! Como é que vocês estão? Hoje é dia de Atlético, hoje é dia de Furacão, hoje é dia de reencontro, já que Atlético Paranaense e Atlético Mineiro já se enfrentaram recentemente pela Copa Libertadores da América, estão no mesmo grupo, né? Vão se enfrentar novamente pela competição sul-americana, mas entre esses dois jogos tem o jogo do Campeonato Brasileiro, terceira rodada da competição, começo um pouco difícil pro Atlético Fluminense, fora de casa, Atlético Mineiro fora de casa, mas é isso, não tem jeito, o Campeonato Brasileiro, esse ano ele veio com tudo, quem for dar mole no Campeonato Brasileiro vai acabar se estrepando, porque é uma competição que hoje tá num nível muito alto, então assim, todo jogo é jogo forte, todo jogo é jogo grande, eu acho que esse é um recado pra gente dar pro Atlético, né? Se o Atlético ficar dando mole no Campeonato Brasileiro, o Atlético vai se estrepar, tem que levar a sério o Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Fluminense, nossa única derrota na competição até agora, eu vinculo muito mais em relação a um Fluminense vivendo uma fase maravilhosa, então eu acho que é uma atuação que fala mais sobre o Fluminense, propriamente dito, do que sobre o Atlético, sabe? Mas de qualquer forma, eu acho que é pra dar um alerta, não dá pra ter aquele nível de competitividade, não dá pra ter aquele nível de atuação. E pra esse jogo contra o Galo, a gente ainda não tem a escalação em mãos, então quando a gente não tem a escalação, né? Aquela provável escalação que a Munique costuma trazer pra gente, a gente busca trazer alguns questionamentos, né? Alguns pontos que eu acho que indiscutivelmente vão ser fundamentais pro Atlético, ele derrotar o Galo ou conseguir um bom empate fora de casa contra o Galo e sair vencedor. E o primeiro ponto que eu trago, que eu acho que é um ponto importante, no jogo da Libertadores a gente já viu o Bento sendo fundamental, né? Já viu o Bento sendo o craque do jogo. Eu acho que vai ser mais um jogo que a gente vai precisar muito do Bento, já vem virando rotina. Acho que todo jogo a gente, assim, a percepção que tem é que a gente vem precisando cada vez mais do Bento. Acho que esse é um reflexo do momento da defesa, eu acho que esse é um reflexo do momento do time como um todo. Mas que bom que a gente pode contar com o nosso goleiro, né? Que bom que a gente tem um goleiro de um nível tão alto, que bom que é um cara que nos ajuda nessa construção de resultados. É o que eu costumo dizer pra vocês, goleiro quando chega num grau de maturidade alto é quando a gente vê claramente a percepção dele ali, a contribuição dele nos resultados das equipes. O Bento, ele vem contribuindo frequentemente pros resultados do Atlético. Então, acho que a gente vai precisar contar muito com o nosso goleiro, que pra mim, hoje, eu posso estar até numa opinião polêmica aqui, mas por tudo que agarra, por projeção também, mas de momento, explosão debaixo das traves, momentos decisivos ali de cara a cara, sabe? Eu vejo o Bento como o melhor goleiro do Brasil. O próprio jogo contra o Galo, a gente já viu como o Bento foi extremamente decisivo, aquela chance do Johan ali foi absurda. Pra mim, hoje, o Atlético tem o melhor goleiro do Brasil. O Everton não vive o seu auge, um cara que tá ganhando muito, o Lucas Perdi do Botafogo, mas, assim, acho que hoje, em relação a qualquer um, o Bento tá na frente, e acho que é uma questão de tempo o Bento ser convocado. Aí, pra gente seguir, eu acho que é um jogo que o Madson poderia receber uma oportunidade, e vou falar mais. Eu acho que é um jogo pra um Fernando receber uma oportunidade também. Na teoria, nossa dupla de laterais reserva, né? Porque é uma dupla muito física. Eu acho que, pra um jogo que a gente vai defender mais do que atacar, ou você ter essa solidez defensiva em disputas individuais, físicas, o tempo inteiro, ainda mais com o ataque corpulento que o Galo tem, com o Patrick, com o Paulinho, com o Vargas, com outros jogadores. A gente não sabe se o Hulk joga, tomara que não, mas, nesse aspecto, eu acho importante a gente ser fisicamente mais capaz de duelar. Lembra a chance que o Johan perdeu no final do jogo, lá da Libertadores? Vocês lembram que o Paulinho, ele ganha no corpo do Pedrinho, se coloca na frente, aí sim, pro lance acontecer, né? Então, assim, é o tipo de situação que eu não quero que se repita. É o tipo de situação que eu acho que os nossos laterais, eles têm que ser mais seguros nesse aspecto. Talvez Kelvin, com certeza, Kelvin, na real, e Pedrinho sejam mais talentosos do que Fernando e Madson, mas Fernando e Madson traz... Os dois trazem um lado interessante dessa questão física, né? Eu acho que é um questionamento importante. Esse jogo, será que não é mais um jogo pro Pedro Henrique do que pro Zé Ivaldo, porque... Eu ainda não tenho certeza se o Zé Ivaldo ele é esse titular do Atlético. Eu acho que vai ficar rolando um revezamento. E o Zé, quando ele precisa ficar muito grudado com o atacante, precisa ficar muito atento, eu não sei se eu confio tanto. Talvez, assim, pra esse aspecto, eu veja mais potencial no Pedro Henrique. Eu não acho que sejam zagueiros confiáveis. Independente da situação, eu não acho que sejam zagueiros confiáveis. Mas... O Zé e o Pedro Henrique, eu acho que... Nessa comparação pro jogo contra o Galo, até pela atuação já ter sido melhor na Arena da Baixada, eu pensaria no Pedro Henrique. Rapaziada, já falando da nossa defesa, eu não posso esquecer de lembrar que esse vídeo, esse canal, é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. E a gente sempre busca, com a KTO, trazer algumas odds importantes aqui. O Bayern tá uma bagunça na temporada? Tá uma bagunça. Mas a arbitragem prejudicou muito o Borussia Dortmund. E agora, o Bayern pode retomar a liderança do campeonato alemão. Pra isso, tem que derrotar o Herta Berlin, que tá numa crise danada. O Bayern é esse rolo compressor, independente do contexto. Acho que o Bayern abre o placar cedo. Acho que o Bayern constrói esse resultado cedo. E eu acho que o Bayern ganha o primeiro tempo. Então, eu tô trazendo essa odd 1,40, que eu acho que faz muito sentido, sabe? Tem que correr, que tem muita coisa pra falar aqui ainda. Hugo Moura substituindo o Fernandinho. Eu acho que ninguém esperava isso. Vou ser bem sincero com vocês. Ele pensando em mais sustentação ali no meio-campo, proteger mais, tentar levar o jogo o máximo possível, levar o jogo pros minutos finais, ali onde o jogo vai pra um lado mais caótico. E aí, sim, a gente pode surpreender. O Hugo é um cara de proteção de área. O Hugo é um cara de muitos duelos físicos ali. Não vejo o Galo tendo um cara pique-arrascaeta, pique-veiga, pro Hugo Moura ele ficar caçando. Eu acho que vai ser muito mais uma marcação zonal ao lado do Eric, dar um pouquinho mais de liberdade pro Eric pra avançar, pra ganhar espaço. Eu acho que a gente tem que lembrar que vem sendo meio que um antídoto pra jogar ali contra o Galo, pras qualidades do Galo. Jogar com três volantes. O Libertar jogou com três volantes, cê ganhou do Galo. O Vasco jogou com três volantes, cê ganhou do Galo. A gente jogou com três volantes, cê ganhou do Galo. Então, acho que vai ser uma estratégia repetida. Então, eu vejo o nosso meio-campo muito mais com uma perspectiva de ser um meio-campo competitivo, muito físico de embate, do que um meio-campo criativo com Terence e Vitor Bueno. Inclusive, nesse momento, eu me questiono se a gente vai ter Terence ou Vitor Bueno jogando como meias. Pode ser que um dos dois jogue aberto, mas aí também fica o questionamento. Jogando aberto, será que a gente vai ter um ponta? Qual seria esse ponta? Seria o Thiago Andrade? Seria o Coelho? Porque, já que a gente vai jogar em bloco baixo, a gente teria que ter uma válvula de escape. Não adianta a gente se trancar lá atrás se a gente não conseguir sair. Eu acho que foi isso que pegou contra o Fluminense. O Atlético não recuperava a bola para acionar os pontas. Então, assim, fizeram uma partida muito ruim contra o Fluminense, tanto o Coelho quanto o Thiago Andrade. Mas acho que existe uma perspectiva melhor de algum ponta, quem for escolhido. E eu não acho que tem que ser o Romulo, por exemplo. Acho que tem que ser realmente um ponta de profundidade, de velocidade, para tirar o time lá de trás, para fazer o Atlético, em algum momento, dar uma respirada. Porque vai ser ataque, 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 ataque do Galo. E o Galo dando as brechas que ele costuma dar. Vencendo esse o roteiro do jogo do Atlético Mineiro na maioria das partidas na temporada fosse contra o Brasil de Pelotas. Enfim, eu vou botar novamente aqui a odd do Bayern para vocês lembrarem, tá? Rapaziada, 1,40. E lembrando que apostando com o código 3 pontos na KTO, você ainda ganha 20% de bônus. E para terminar, velho, a nossa eterna expectativa por Vitor Roik e Pablo juntos, né? Eu acredito que eles não comecem o jogo, tá? Eu quero deixar isso claro para vocês. E eu, Thiago, acredito que eles não comecem o jogo. Mas a expectativa existe. É uma dupla que hoje eu acho que faria muito sentido a partir do momento que você tem que se defender e vão acontecer poucas chances, essa dupla poderia potencializar as suas oportunidades. Como assim? Quando as chances aparecerem, você tendo o Vitor Roik e você tendo o Pablo em campo, é muito maior a chance dessas oportunidades virarem gol, sabe? Então, você teria que reposicionar o seu time para marcar, você teria que estruturar o seu time de maneira diferente, mas acho que você ganharia muito nessa questão de quando as chances aparecerem, e é indiscutível, elas vão aparecer em algum momento, você ter mais poder de fogo ali. Não vai ser um jogo fácil, não vai ser um jogo simples, não tenho dúvida disso. Espero que o Atlético não fique tão lá atrás, espero que o Atlético consiga sair um pouco mais, espero que o Atlético consiga propor um pouco mais de jogo. Não estou com uma confiança numa escalação muito equilibrada, acho que vai ser uma escalação apostando na reatividade, e tento aproveitar esse momento de muita instabilidade do Galo, né? Conseguindo aproveitar esse momento de muita instabilidade do Galo, acho que a gente super sai ganhando. É um time que está sensível, é um time que mentalmente está muito frágil, então vejo como uma bela oportunidade, podemos dizer assim. Tamo junto a nós.